Oi, gente! Bom dia! Hoje é domingo. A gente tá aqui no carro, agora nessa parte de trás. Oi, Carol. Mãe. Oi. E ali na frente tem o Marquinhos da Quequê e a Kemi. Hoje a gente tá indo, agora, são mais ou menos que hoje, nove e meia, a gente tá indo na outra cidade, porque a gente vai pra uma feira, uma feira grande, muita coisa, muitas banquinhas e faz tempo, eu acho que faz mais de ano que eu não vou no mercado, né? Porque aqui se chama mercado, é uma feira, feira grande. Toda cidadezinha, um dia da semana, tem uma feira. Por exemplo, em Prestesana, as feirinhas lá, é dia de quinta-feira, mas são pouquinhas banquinhas. Em cassino, que eu vou muito, é dia de domingo, não, é dia de sábado. E agora a gente vai aqui no Rio de Santa Maria, que é uma feira grande, né? Como se fosse a municipal. Ou não é? E eu tô indo lá porque eu quero ver, comprar algumas coisas pra mãe levar pro Brasil. Já comecei a comprar, ó, desde quando a mãe chegou, que eu vou comprando coisas e dando pra ela, pra ela colocar na mala. Já tem muita coisa, como vocês viram no vídeo, no blogão do passado. Que eu gostei, a gente tava organizando pra saber o que é que falta ainda, quem falta da presente. Então, eu tô indo agora pra concluir, concluindo, porque até o dia dela ir embora, ainda tem muita coisa. Que eu vou vendo, eu vou dizendo assim, ah, isso aqui parece com uma pessoa, aí eu compro. Então, a gente tá indo pra essa feira, e eu vou levar vocês comigo. Então, espera aí pra ver. Tchau. 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 Até depois, até depois. Tá vendo? Não comprou nem um batom pra ele. É, caramba. A mãe tá doidinha, nunca vi um mercado tão grande, tão cheio de coisa. E o pessoal fica gritando, é igual no Brasil. Vem pra cá, vem cá, compra aqui. Lá no Beco da Poeira, a Carol disse que é igual lá no Beco da Poeira. Só que aqui é maior. Vocês tiram aí as dúvidas de vocês, tá? Aí a gente vai lá no Banco Matos e tira o dinheiro. É, a gente já gastou muito. Tudo só. Mais ou menos. Eu ainda não gastei nada. Eu também não gastei nada. Eu ainda vou gastar, porque eu quero comprar um sapato, eu quero comprar um arroz, eu quero ganhar um... Eu quero comprar um presente. Ela jogou na feira, todo dia pra casa. Eu não sei o que compro, eu quero tudo. Tudo, tudo, tudo. Não posso, então eu vou levar tudo, o dinheiro? Eu comprei esse mousse, ducha, pra Sofie. Comprei esse condicionador aqui. Ai, comprei essa roupinha lindinha, olha que linda, que fofa. Pra me dar pra filhinha da minha amiga. Eu comprei esse choker. Comprei esse carregador aqui, que tem dois metros, mais de dois metros. Comprei esse creme pra ducha, de esfoliante com kiwi. Olha que fofo. Além de muito cheiroso. Aí comprei uma escova que eu tava precisando. E também essa máscara aqui. Que o vendedor disse, olha, não é aquela chinesa, é a italiana. Tá aqui, ó. Italiana. É um sabonete líquido pra Sofie. Isso aqui tudinho. Então tu ganhei da Keké. Meus minis que eu ganhei. Um choque. Uma escova de cabelo. Uma máscara com óleo de argã. O que mais? Isso aqui. Um bronze. Deixa eu mostrar aqui. Óculos. E um hidratante. Um óculos. Um hidratante. Um hidratante de chocolate. Cadê, irmão? Teus mimos. Ai, comprou um creme pro rosto. Creme anti-idade. Pra noite. Esse aqui é só pra noite. Um creme pra corpo. Um bronzer também. Uma escova. E esse óculos aqui. Esse daqui, não. Esse daqui é pra ela levar pra Letícia. Minha sobrinha. Esse daqui é o dela. E um carregador também. Parecido com o meu. Só que esse aqui é um metro só. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Bom, a gente tá de volta depois daquela manhã na feira. Vocês viram aí as imagens. A gente comprou, gastou o que tinha e o que não tinha. O que não tinha, mas a gente comprou muita coisa legal. Foi muito bom passeio. E agora, a gente, eu fui lá na minha, a gente foi na minha sogra, né, almoçar, porque o almoço de domingo é lá. O pessoal aqui do meu canal já sabe. E agora a gente vai fazer o passeio do domingo. A gente tá indo para a praia. Olá! A gente tá indo em Esperlonga. Que é uma praia muito bonita. Só que a gente não colocou o biquíni, né? A gente tá indo assim, ó. O ex-invernal. A roupa invernal, quer dizer, praia de inverno. A gente colocou o look de praia de inverno. A gente tá indo assim. Então, eu vou mostrar as imagens pra vocês. A gente tá aqui na autoestrada. E eu fico muito tensa, porque eu não gosto de velocidade. A gente tá fazendo um sol mara, maravilhoso. Mas lá fora, lá fora, tá frio. O sol engana. A gente pensa que tá muito, muito, muito bom, mas faz frio. Deixa eu ver quantos graus tá lá fora. Dez oito. Dez oito graus. Gente do céu, que maravilha. O que foi? Oi, gente. Oi, gente. Eu já sou da filha, que vai ficar aprendendo a sua vida pra ser sofrido. É, mas sim. Pra cuidar, no manual, né? É um check-up. É sofrido. Como se chama atropelho? Eu vou fazer isso. Oi, sim. Hum? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou falar. Eu vou falar. E, Aspen? Aspen? Eu vou fazer isso. Eu vou falar. É, ela está hoje. Mestre tinha 17,00E e me sento uma leioreta. Eu disse deca, eu. Eu vou fazer tudo aí. Eu vou fazer, sim. Aqui está. Na arte, espera. O que? Eu mantenho assim a liveira. É muito ruim para as coisas. Você mesmo? Ou menos ou menos. e depois temos terminado uma máquina uma máquina uma barca uma barca um trem um aéreo uma barca uma máquina uma máquina uma barca uma barca Oi gente, bom dia hoje é terça-feira e eu já estou preparada aqui, eu me maquiei um pouquinho porque daqui a pouco eu vou gravar alguns vídeos mas antes disso ontem eu já dei uma organizada na casa e hoje pela manhã eu quero dar uma organizada aqui nesse guarda-roupa e tirar muita coisa de lã mesmo pesada que a gente não está usando mais porque já está chegando a primavera então na primavera as roupas são mais leves então as de lã não tem necessidade de estar aqui e se eu mostrar para vocês olha aqui como é que está essa bagunça ó aqui tudo é lã pesada, então eu quero tirar esses daqui ó e deixar até essas blusinhas aqui de lã furadinha ainda usa que são mais leves então eu vou mostrar para vocês agora como eu arrumo o guarda-roupa para a primavera eu cortei a perna da calça olha como foi que ficou legal aí diz o que é que tu está vendo mas eu estou ao contrário eu estou indo de costa eu estou indo de costa eu estou indo de costa o que é que tu está vendo eu estou na montanha-roupa mas eu estou andando de costa mas o bicho está ali porque não vai mais rápido oi gente hoje é terça-feira olha aqui que estão aprontando abre abre vai filmar tu não então vou filmar tu não vou filmar só a carol e a mãe olha gente eu estou editando aqui o vídeo o vlogão da semana passada e olha aqui ó burro e eu elas todas estão fazendo hidratação na pele o que é isso mesmo hein? hidratação nos cabelos e limpeza no rosto não, primeiro tu fez uma coisa elas fizeram um spa day primeiro o cabelo mas não acabou ainda não primeiro foi o cabelo eu passei óleo de lino que é a com linhaça como é? creme de hidratação de coco deixei as agir por 10 a 15 minutos ela ainda não secou não, ele estava molhado ele estava na toalha aí eu não ajeitei ainda está molhado ainda úmido e deixei as agir por 10 a 15 minutos enquanto isso eu passei uma máscara a máscara preta e está na moda agora na internet todo mundo usando essa máscara passei para poder tirar os cravos cravos e agora eu passei cravos e pontos pretos tirou? tirei lavei não, estou dizendo funcionou? saiu? não, funcionou não parece aquela máscara de pepino para quem conhece uma máscara de pepino que tem da Avon parece com aquilo mas vou comprar um da internet aquele preto mesmo bem preto e essa daí? essa é a Agila acho que todo mundo conhece máscara de Agila depois eu vou tirar e vou passar a outra máscara que é a máscara da Ives Rocher depois eu mostro para vocês mas aquela outra máscara é a máscara de hidratação né? é de purificação eu vou terminar aqui de editar o vídeo senão essa semana não tem vlogão não caixa de frega na cara que é isso que estou fazendo com essa foto coitada que é isso que estou fazendo com essa foto coitada matando é? estou matando a cara da outra menino cê é merda a cara da outra a cara da outra a cara da outra a gente está indo visitar o parque regional de Conca de la Campania aqui é onde tem a cascata aqui é onde tem a cascata a gente vai fazer agora uma caminhada que linda essa paisagem ó demais muito, muito, muito lindo olha aí aqui tem uma trilha onde vocês estão vendo o polo está lá embaixo ó a trilha vamos lá hoje é sábado e eu já eu já levantei já arrumei a cama e agora eu vou fazer meu exercício de preparação para o verão né? dando continuidade todo dia hoje é sábado hoje eu não tenho faxina para fazer então é certo que eu não vou movimentar muito meu corpo então vou aproveitar para fazer quatro sequências de 50 movimentos abdominais então quer dizer eu vou fazer 200 abdominais ok? então vamos começar porque eu quero ó acabar com um pouquinho de barriguinha que eu tenho aqui e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal